As propostas, como faz a Iniciativa Liberal, de privatizar uma parte da Segurança Social, correm sempre mal, são sempre desastrosas. Não é verdade, isso é falso. Basta que todos os trabalhadores contribuam com mil euros para um fundo privado, acabou-se de criar um rombo no ano de 1.700 milhões no sistema das pensões da Segurança Social, das pensões a pagamento. E, em segundo lugar, esses mil euros, e é a proposta da Iniciativa Liberal, em vez de serem utilizados para pagar as pensões que agora, e num regime de solidariedade em que quem trabalha desconta para pagar as pensões de quem agora está reformado, a proposta é que esse dinheiro possa ser investido em mercados financeiros. Mas vamos ver o que acontece quando esse negócio é entregue aos mercados financeiros. Houve uma primeira-ministra liberal que governou a Inglaterra durante mais ou menos um mês, não sei se durou mais ou menos que uma alface fresca, e nesse período o caos criado financeiro foi tal que os fundos de pensões perderam 40% do seu valor. O que quer dizer que quem se reformasse naquele momento e tivesse uma reforma dependente das pensões de mercado, perdia 40% do valor das pensões apenas porque houve um primeiro-ministro liberal irresponsável que rebentou com os mercados financeiros com a sua governação no Reino Unido durante um mês.